O Flamengo é um time que entra muito seguro em campo, muito tranquilo, sabe o que pode fazer. E o São Paulo é aquela pilha de nervos, né? Um time que tem tomado gols todos os jogos. 100 reais pra apostar e é tudo que sobrou da sua vida. Eu apostaria os 100 reais no Flamengo. Se tivesse 10 fichas, colocaria as 10. 10 no time do jogo do Flamengo contra o São Paulo, botaria as 10 no Flamengo, no Maracanã. Eu não tiraria nenhuma ficha no São Paulo. Nenhuma. Nenhuma. Se segunda-feira vocês quiserem depois guardar o que eu tô dizendo, se tiver alguma brincadeira, pode guardar. Mas o Flamengo, com seu volume de jogo, com seu padrão tático e técnico, vai derrotar o São Paulo. Não adianta enganar o torcedor São Paulino ou o torcedor São Paulino se enganar. Mesmo que o São Paulo e o Flamengo façam uma partida mediana, mesmo que de repente o Domi erre na escalação ou nas substituições, o São Paulo vai perder do Flamengo e isso é ponto. Porque o São Paulo é inferior ao Flamengo. Existem erros estruturais. Dia do Kiko, aqui em casa, do Chaves. Mas se o São Paulo ganhar, se o São Paulo ganhar do Flamengo, domingo, no Maracanã, se o São Paulo ganhar domingo do Flamengo, no Maracanã, eu faço o programa segunda-feira de Kiko. Eu tenho uma aqui.